Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no GTA V Roleplay E hoje, vida policial, roleplay policial, mano, como sempre vocês ficam pedindo Roleplay de polícia, roleplay de polícia, então estamos chegando aqui, PRF, exatamente Eu, Bob e mais um, nós vamos tomar conta da PRF, cara Hoje provavelmente não vai ter vídeo de ação, tá ligado? Porque eu vou mostrar tudo aqui da PRF pra vocês Eu vou estacionar meu carro aqui, que eu vou mostrar todas as coisas que a gente tem, tá ligado? Que a gente vai usar, opa, PRF tem que saber dirigir pelo menos bem, né mano? Se não, provavelmente eu vou ser o Rodinho, eu acho que eu vou ser o Rodinho aqui Sempre quando eu faço RP com o Bob, eu fico como o Rodinho Gosto da Rodinha, tá ligado? Vocês entenderam? Entenderam? O que vocês entenderam não tem nada a ver com o que tem que entender, tá ligado? Chegamos aqui na base da PRF Vamos dar uma zoiada aqui que a gente vai ver de primeira Aqui vai passar direto, a gente vai passar direto Por quê? Porque a gente já pegou o trampo aqui Tem que pegar o trampinho, tá ligado? Chegou 6 horas da manhã, vocês estão vendo que o dia tá amanhecendo A gente vem aqui e pega o trampo da PRF, a Polícia Rodoviária Federal Pegou o trampo? A gente vem pra cá, pro outro lado agora Aqui é o lado das armas Então a gente vem aqui, o que a gente vai usar hoje? Colete balístico, tem que ter, né? Colete balístico Mais o que? SMG? O calibre rifle, né? Um rifle também, tem que ter um rifle Só uma quantidade Agora sim, 300 bala Colete Combat pistol Aqui vou botar 200 também Tranquilo Combat pistol, flare Night stick Esse aqui é bom, night stick Vou botar um Tem a pump shotgun e a SMG Isso aqui eu não vou pegar ainda Porque eu não sei se a gente vai usar, demorou? Eu não vou olhar muito pra frente aqui que tá caindo uma FPS, não sei porquê, mano Mas aqui tá safe, tá ligado? Aqui temos a arma Só que agora tá faltando aqui a roupa, né mano? É o seguinte A roupa eu não testei ainda A gente acabou ganhando um saláriozinho ali de 5 pau, tá ligado? 5 pau é 5 pau Vou botar o uniforme aqui, ó Demorou? É o seguinte Quando eu botei o uniforme Ele virou outro personagem, tá ligado? Tem como a gente botar um uniforme aqui Que mude só Tá ligado? A roupa Só que é muito caro, mano É muito caro Se der certo isso aqui Passo pra frente Tá ligado? Se o pessoal começar a gostar Tanto aqui no meu canal Tanto do Bob O Bob também vai gravar, tá ligado? Canal Old Bob Tem 430 mil 440 mil seguidores do Bob já, mano No Youtube Só se dar uma pesquisada Old Bob O-L-D-Espaço-B-O-B Que vocês vão achar Ele também vai fazer vídeo Ele também faz Vídeo de GTA Aquele modo de LSP de EFR Ele faz tudo, tá ligado? Fala, pessoal Precisando de algum problema aí? Algum problema? Ué, ué, ué Tá ficando doido, porra? Meu Deus do céu Ah, sempre dá doideira com esses NPC doentes, mano Homem armado, corre Parafal Ixi, mano Isso aí já não é com nós, tá ligado? Isso aí já não é com nós Isso aí é com a polícia militar Mas só uma polícia rodoviária Olha esses caras, mano Parece que é doido, tio Tá, vou mostrar mais um pouco para vocês aqui Olha como é que tá aqui, ó A frente dela Polícia Rodoviária Federal, véi Olha que top Como é que ficou essa basezinha, véi A nossa base No momento Está aqui na ponte Aquela ponte que liga para as duas cidades Para Curitiba, que é a nova cidade E também para a outra cidade Que é a principal lá Que todo mundo sabe, né Nós vamos ficar aqui Mas a gente, lógico Vai fazer patrulha na rodoviária Na rodovia Tanto aqui, tanto lá na fora Lá na frente Demorou? Aqui é meu carro Que eu cheguei, né, mano Deixei estacionadinho ali É... Foi direção perigosa centro Jipe preto foi direção concessionária centro Aí é osso, né, mano Não ganha comigo Essa aqui é a viatura que a gente vai usar, ó Viatura PRF Tem essa daqui Deixa eu pegá-la aqui Vamos botar ela aqui na frente Aqui que eu vou guardar ela E vou puxar a outra Tem essa Que é bonita pra caramba Vocês estão vendo aí, né Guardar E também tem essa aqui, ó Que é o Corolla Meus veículos, Corolla Ele vai fazer o download aqui Então, tá aqui, ó Corolinha da PRF, ó Olha o Corolla, mano Olha esse Corolla, tio Esses carros aqui é tudo Bob, mano Eu não sei com quem ele comprou Pra poder estar passando pra vocês, mano Mas é tudo com Bob aí, tio, ó Olha os detalhes do carro, mano Eu vou mostrar mais detalhado esses carros aqui Deixa eu vir aqui Abrir só pra vocês derem uma olhada Na arrancada da criança Ó Vamos ligar a sirene? Ó, ó Aqui a gente vai dar aquela Dá uma paradinha Dá paradinha Senão a gente vai atrás, velho Aqui a gente ligou a sirene Só que ela não tá fazendo barulho Ué Depois eu tenho que ver isso Ela não tá fazendo barulho Ou eu tenho que apertar algum outro botão aqui Mas ela não tá fazendo barulho Mas eu vejo com o Bob O Bob, inclusive, acabou de entrar no chat lá Só que eu tô... Daqui a pouco eu atendo ele Calma aí Tá, esse carrinho aqui é maneirinho Deixa eu deixar esse carro aqui Que eu vou mostrar pra vocês, mano Deixa eu deixar ele aqui, ó Eu vou mostrar detalhe por detalhe Aqui é bom que você pode puxar dois carros, mano E os dois carros é seu, tá ligado? É isso que eu gosto, ó Aqui, ó É o seguinte Esse carro provavelmente é o que a gente vai mais usar, ó Da PRF Essa trial aqui, ó Que eu gostei muito Olha o detalhe da criança, mano Nossa, é outros 500, né, mano? Olha só, velho Muito top, velho Gostei demais desse carrinho aqui Ele é rápido também Vou fazer um testezinho depois ali Dá pra botar o cara aqui atrás Se eu não me engano Dá pra botar E esse aqui é o corolão, mano Olha o corolão também, velho Não fica pra trás não, hein O bichinho é boinho demais, mano Tô gravando pra vocês As 50 FPS Vai ficar top também pra vocês, ó Se liga Qualidade máxima aí com a placa nova Tá tudo num talinho Moto suspeita na praça Não é com nós também, não Demorou? Deixa eu ver que mais que eu posso Ah, é, deixa eu abrir ele aqui O capuzinho desse carro aqui Capuzinho não A parte de trás dela Ah, ele fala que esse carro aqui Não é meu ainda, então Ah, porque o carro é alugado Eu não consigo abrir o porta-mala, tá ligado? Eu fui burro Era me ter comprado o carro Deixa eu ver aqui Não, só tenho a impressão de alugar Tá, isso aí depois a gente Vamos ver, ver lá Se dá pra resolver Então deixa eu dar uma aceleradinha Rapidinho nesse carro aqui Pra mostrar pra vocês Como é que tá Pode ser que nesse vídeo ainda A gente vai ter uma açãozinha, mano Como é que ele tá ficando pequeno A gente mete uma açãozinha aí, velho Talvez eu vejo com o Bob aqui Se ele entra Olha só o detalhe do carro, né, mano Olha essa ideia, velho Cê é louco, tio Nossa, agora sim, mano Agora vai vir aquele RPzinho De polícia Da PRF Eu ia ficar com o negócio da Fazenda Só que vocês encheram o saco, né, mano Então A gente vai pra policinha Demorou? Então já mostrei tudinho aqui É... Eu vou fazer um corte E a gente já vai fazer uma açãozinha Porque o vídeo ficou pequeno, mano Dá 8 minutos, tá ligado? Demorou Deixa eu guardar os carros aqui Vou fazer um corte E aí eu já volto com vocês Pra açãozinha Então já volto Bom, guys O Old Bob acabou de chegar aqui Então a gente vai fazer um RPzinho, mano Vamos fazer um RPzinho aqui Ele acabou de chegar Tá batendo ponto lá Vai botar a roupa Eu já tô com o carrinho aqui Provavelmente a gente vai usar Esse aqui mesmo, né Vai ser esse o carrinho Vai ser nossa primeira, tá ligado? A gente vai aquecer, mano É a primeira batida, tá ligado? A gente vai... Quer dizer A gente vai patrulhar, né, mano? Se vai ter batido ou não Já outros 500, né? Vassabatios, ó Aqui a gente vai ficar andando meia hora Não acontecer nada, né, mano? É roleplay, né? Então vambora Só tô esperando ele sair ali, ó Acabou de sair, ó Eu expliquei que todo mundo Vai ter a mesma carinha ali, ó Deixa ele vir aqui Deixa ele descer Vou ficar na rodinha, né? Então, eu vou puxar o Corolla ali Vamos fechar a via aqui Vamos fazer um patrulhamento aqui rapidinho Um comboio de caminhão pessoal Vindo pra cá mais cedo Vamos ver se vai passar alguém por aqui agora Só vou puxar o Corolla ali Vamos fechar ali na frente ali Pra nenhum ingradinho tentar passar Ah, demorou então Demorou Fazer tipo um desvio ali na frente Pegar aqui Isso, isso Tranquilo Então demorou Vamos pegar aqui o carro aqui Vamos fazer um desvio Porque se os caras virem de lá pra cá Eles vão ser obrigados a virar, velho Aí a gente vai Faz a verificação Deixa eu ver aqui um local Que eles vêm de lá, né, mano? Deixa eu ver aqui Abre, tiozão Aí, boa, boa Abriu Deixa eu ver se esse aqui vai Aí, ó Ele Só que não faz barulho Não sei porquê Depois eu vou ver com o Bob Talvez tenha alguma tecla aqui Tá ligado? Deixa eu fazer aqui Ué, tem barricada, gente O Bob está barricada em vez disso, não? Mas aonde que está vindo os caras? É da de Curitiba? Calma aí Deixa eu ver com ele lá Deixa eu ver se é de Curitiba Eu sei que os caras estão vindo Acho que é de Curitiba Estão vendo ali Está vindo de Curitiba os caras? Como é que é? Está vindo de Curitiba? Porque aqui está fechando só Curitiba, né? Não, eles estão vindo de São Paulo Eles estão vindo de São Paulo Então é do outro lado Sabendo aí hoje ter uma informação Aqui é só pra saída, né? É, fechar ali na frente Ali atrás Ó, a gente tem barricada Não dá pra gente botar barricada? Ouviu? Tonho, faz assim, ó Eu ouvi Faz assim, ó Dá a volta com ela ali na frente Coloca ela do lado de lá, então Da rodovia Tá, calma aí Deixa eu botar ali a viatura do outro lado Calma aí Tranquilamente Essa aqui é a maiorzinha Deixa eu virar aqui Nossa, que carrinho bonito, né, mano? Que cara não Tá bom aqui? Tô de bola Aí aperta o Deixa o giroflex dela ligado Tá, velho Tô de bola, garoto Top, top Não dá pra ver Muita de dia, né? Lá na frente, lá Você não quer botar as barricadas, não? Aonde, você fala? Lá na frente, lá, ó Porque lá é que eles tinham que fazer um desvio, tá ligado? Pra ele poder ir pra esquerda Então, sabe o que eu tô achando? Eu não sei se essa barricada tem como tirar depois que coloca Você quer fazer um teste ali no cantinho, ali, ó Deixa eu lá, deixa eu lá ver Vai ver aquele cantinho lá, perto da muretinha Coloca um lá pra ver se tá funcionando direitinho Demorou Vou fazer aqui um teste aqui com a barricada Aqui tem barricada pra nós Vamos botar aqui E vamos ver se vai dar certo Calma aí Aqui no cantinho, aqui, ó Demorou Coloquei Remover Barricada É, dá sim Dá sim, dá sim Tá vindo gente aí, ó Tá, tá, tá Dá pra botar barricada, porra Fica esperto, fica esperto Ixi Fica esperto, hein Vai diminuindo aí Diminui, diminui, diminui Diminui Opa, tudo bem É pra tá descendo o caminhão, sim Exatamente, senhor Desce do caminhão Senhora, desculpa Vai pra frente do caminhão lá, ó Vai até o policial Oficial ali Tudo bem, mocinha Pode abaixar o braço aí, por gentileza Ok Tudo bem Posso ficar de frente ou de costas? Pode ficar de frente Vira pra gente aqui, por gentileza Ok Bom dia, tudo bem com a senhora Tudo bem, tudo tranquilo Ah, a senhora tá indo pra onde? Estamos ótimo, graças a Deus Tudo bem Eu tô indo ali em Curitiba Descarregar uma carga de maçã Ah, você vai lá em Curitiba Descarregar uma carga de maçã verde? É, cadê em maçã verde Entendi Entendi, o caminhão é da senhora? A senhora é proprietária do veículo? É, eu sou proprietária dele, sim Entendi Tá tudo certo com a documentação da senhora? Habilitação? Sim, tá tudo em ordem Tá, pode chegar aqui do lado aqui, ó Certinho Tá, meu colega de trabalho aqui Ele vai tá verificando a documentação da senhora A senhora pode tá olhando aqui Isso, pode mostrar sua documentação pra ele Ele vai checar a habilitação Eu vou tá dando uma Eu vou só dar uma olhadinha com o cachorro aqui Em volta do caminhão da senhora, tá? Só um, pode continuar aí Ok, tudo bem Tá tudo ok com o seu caminhão? IPVA? Sim, tá tudo certo Meu nome é Joyce Basta a documentação aqui da habilitação Eu vou tá precisando Desengatar o caminhão ali, tá? Pra vocês tá podendo... Demorou Possui Deixa eu ver a carteira D aqui da senhora Se você tá aí em dia Ok, pode tá vendo aí, senhor Toma aqui, deixa eu estar aqui Tranquilo Tá em dia aqui a documentação da moça, hein? Pode ficar aqui, pode ficar aqui Pode ficar aqui que o rapaz tá dando checada lá atrás Lá no seu caminhão É, é porque... Não, vem cá, vem cá com a senhora Vem cá, vem cá Porque a senhora também pode falar que... Esse caminhão aqui Esse caminhão aqui Tem que desengatar o cabo de força dele Pra poder verificar, sabe? Senhora tá gaguejando muito, é... Tá falando muito gaguejando ali, ó Mocinha, faz favor, vem cá Opa, tô indo sim, tô indo Engata o caminhão da senhora aqui, por gentileza, pra gente Eu vou aqui, vou desengatar aqui, ok? Calma aí, deixa eu desengatar o cabo aqui atrás A senhora não tá com nenhuma arma de fogo não Você já revistou ela aí? Não, não, tô limpa Deixa eu revistar aqui Vira de costa aí Ele vai revistar a senhora aí, tá? Vira de costa, por gentileza Só pra gente ficar mais tranquilo aqui Ok, ok Fazer aqui... Vender as mãos... Eu fico nervosa Tranquilo, moça, tá em boas mãos aqui Meu cachorro tá um pouco agitado A senhora é usuário de droga, alguma coisa? É, mochila grande Flashlight, arma Isso aqui é uma flashlight, né? Só uma lanterninha, tá tranquila É, é... A quantidade é muito grande de dinheiro na mão, hein, senhora? É bom guardar esse dinheiro no banco, hein? É... Sim... É porque eu acabei de descarregar ali no caminhão, sabe? Acabei de descarregar ali em São Jorge E agora tá vindo pra Curitiba Ah, entendi, entendi, pô... A moça aqui tá limpa, ó, senhor Deixa eu tá desengatando o cabo aqui do... Desengata aí atrás, aí, é Desengata que a gente vai verificar lá atrás, por favor Deixa eu tá entrando aqui Pra sentar aqui o cabo aqui dentro, um minuto Aê, boa, boa Vem pra cá, Totó, vem Olha o cachorro lá, o cachorro lá, ó Tá preso O cachorro tá muito agitado, ele tá latindo Vem pra cá, vem Aê, boa, só aí Vem cá, moça, fica aqui pra senhora Vem na tampa aqui, tá? Pra senhora ver também Isso, vim aqui do lado aqui, a gente vai taritar o seu caminhão Tá nervoso por quê? Tá devendo alguma coisa aí dentro? Não, porque... Sei lá, eu nunca tive uma experiência assim, sabe? Se não tiver nada de errado, tá tranquilo Só vai ser liberada Só tem que esperar Tô dando uma olhada aqui, só um minutinho Tá um caminhão um pouquinho grande, tá dando uma checada ali pra ver se realmente Está limpo ou não Ah, ok, tudo bem, tudo bem Vai ficar parado aí Esse caminhãozinho aqui, vai dar ruim, hein, mano Tá muito esquisito essa porra A mulher tá meio gaguejando, velho Deixa eu verificar e ver se não vai vindo mais nenhuma Muito esquisito Precisa uma pergunta, pessoal O caminhão dessa hora tá com um cheiro forte Aqui só tá carregando o que aqui dentro? É só maçã? Maçã verde Maçã verde E alface também Que é uma carga Entendi Eu tô trabalhando no esboque, sabe? Da horti, horti, horti Por que agora já tá levando a minha alface? Você falou que era só maçã? Era só maçã? Eu não tô conseguindo abrir aqui Só que... Vê se a senhora consegue abrir a tampa dele pra mim Vê se a senhora consegue abrir, por gentileza Deixa eu tô dando uma secadinha aqui, tá? Calma aí, deixa eu ver aqui Vê se a senhora consegue É que talvez isso aí seja digital, né? Talvez o caminhão é bem evoluído Deixa eu colocar o dedo aqui Calma aí Já falou que tem alface do nada, tá ligado? Abriu Abriu aí, ó Tranquilo, dá uma verificada lá Era bom levar o cachorro, né? O cachorro já tá chegando alguma coisa Ah, tu vem cá, moça Dá uma olhadinha do lado aqui, ó O cachorro tá apontado certinho pro seu carro, ó Eu tô achando que ele já faria hoje alguma coisa ali, hein? Eu não sei não Eu acho que esse cachorro deve estar com um papelinho, ó Porque desde que eu cheguei aqui... Ô, Steve, algema lá pra mim aí, Steve Pode algemar aí, algema aí Meu Deus, hein? Algema aí pro gente ali Só um minutinho, senhora Ele vai algemar a senhora aí Só um minuto Meu Deus do céu Abafa o caso Eu não sei o que eu fiz Tá pro canto aqui, mano Ô, Steve, entra lá no caminhão Vai lá, Steve Sobe lá no caminhão e dá uma olhada lá Dá uma olhada no porta-malas Que tem aí dentro Meu Deus do céu O que tá acontecendo? Encosta ali, senhora Encosta ali pra mim, por gentileza ali, ó Deixa eu ver o que tem aqui no porta-malas aqui Solicitar a porta-malas Negativa, senhora Só tá colocando... Você tá querendo falar que eu coloquei aquilo ali dentro do seu caminhão? Eu ia arrumar estando de maconha aonde? A senhora falou que tava transportando maçã Depois falou que alface Aí tem quase 200kg de maconha ali dentro A senhora ia fazer o que essa quantidade de maconha? Chega aqui perto aqui, mano Achou aí, Steve? Chega aqui perto aqui com ela aqui Ainda nota pra mim aqui É que eu tô carregando maçã verde Como é que a senhora coloca um negócio dentro do seu caminhão que nasceu? Que você não sabe 200kg de droga, é isso mesmo? É porque eu paro... É porque... A Zé, ela não sabe não que tava lá dentro Ai, meu Deus do céu, não sei o que falar Eu tava no box Eu paro pra carregar as frutas lá no bombombo, sabe? Eu estacei no caminhão lá E eu só faço deixar pegar nota E os meninos que carregam pra mim Aí, no caso Eles carregaram aí, eu não sei o que Quem é esses meninos? Entendi, entendi Eu vi o carregamento e tudo mais lá Conhece esses meninos aí? É os povos que trabalham lá no boxe lá Eu sou apenas... Eu sou, sabe... É... Meu próprio caminhão Eu trabalho pra mim mesmo Não dependo dos outros Ô, Steve Eu tô achando que... Ela tá tentando enrolar nós, hein? Melhor levar essa moça aí É, 200kg de maconha Muita maconha Vem cá, minha senhora Acompanha a gente na frente do caminhão, por gentileza Vem cá Eu sou do bem Vai, vai na frente Vai A senhora até parece uma pessoa do bem, minha senhora Mas é muita quantidade de drogas que a senhora tá levando que é muito grande Eu trabalhei muito pra comprar esse caminhão aqui A senhora ia levar mesmo pra Curitiba isso aqui tudo? Tá, entrega pra nós aí qual o local a senhora ia levar Encosta aqui, ó Encosta aqui no caminhão aqui, por gentileza Pode até ver aí, ó Isso, fica de costas pra gente aí Fica do lado dela aí, meu parceiro Tranquilo, pode ir Prosseguir aí Meu Deus do céu, gente O que que vai acontecer comigo, meu Deus? Ué, o que que a senhora acha que vai acontecer com a senhora? Com 200kg de maconha ali atrás Mas, senhora, tudo aquilo ali é maçã verde O senhor deve tá com algum problema Não, não é maçã verde, senhora É formato de tablete, maçã verde Se você falasse pra mim que era doce de maçã Até que a gente podia, né Eu acho que a mão sou com Eu acho que a mão sou com Com o balançar da viagem, sabe Essas pontes, sobe dentro Ah, sim, entendi, entendi E aí, Chive, vou levar ela pra moça? Vamos levar, vamos levar Vire de frente aí, Chive Pra gente aí, por gentileza Fica de costas aí, mocinha Você fica de costas, mocinha Fica do lado dela ali, Chive Fica lá do lado dela Tranquilo A casa da senhora caiu, tá? Só com a gente aqui, por gentileza Vem cá, mocinha, vem aqui Vem Minha mãe, Roberta Vai, mima, quando eu falei Só tinha que ter pensado isso Antes da senhora levar essa vidinha Que a senhora tá levando aí Meu Deus, e meus pais Ali na cabine ali Eu vou pegar seus documentos Pra verificar mais a fundo A senhora, tranquilo? Leve ela lá pra mim, Chive Leve ela lá Vou desocupar a vi aqui Leve ela lá Tranquilo Vem, moça, vem Vai na frente aí Ok, meu Deus do céu Pode ir na frente Meu Deus do céu Mas pai vai ficar decepcionado comigo Gente, trabalhei tanto Pra tirar sua carteira É, podia ter pensado antes Não é, moça Vai pra esquerda lá, moça Pra esquerda Esquerda aí Não quero se jogar da ponte não Meu Deus do céu Eu vou chorar Eu não aguento isso É, só a senhora não ter Não era pra ter feito isso não Não ter pensado antes, né Não aguento isso Isso tudo é uma farsa Vem pra cá, moça Vai lá pra cabine lá Na direção da cabine Eu não tô nervosa Eu vou ficar sempre pro lado de cara Que ela pode tentar se jogar Tá ligado Eu acho que vou vestir Nas calças Posso olhar pra lá Cai muito FPS Não sei porquê, mano Vem cá, moça Não adianta falar agora Agora não adianta Agora eu só vou recomendar A senhora chamar um advogado Alguma coisa Eu ia passar no banheiro Daqui a pouquinho Eu libero o senhor pra ir no banheiro É o segundo Ai meu Deus Eu acho que eu não vou aguentar Eu acho que eu não vou aguentar Ai meu Deus do céu O que você vai tá fazendo comigo aqui? Entra aqui, moça Vai, tá bom Chega aqui na frente do computador aqui, moça Que eu vou pegar algumas informações suas aqui Ok, eu tô aqui de frente com ele Show Só pra ele A documento da senhora tá no bolso ali de trás? Eu vou tá soltando a senhora aqui Pra tá pegando Só um segundo Ok, tudo bem Vira pra mim Vira pra mim Pra não te soltar a algema Deixa eu pegar aqui Vai tá soltando isso, policial Me passa o documento da senhora aqui Ah, tá aqui Tá aqui os documentos Esse negócio de computador novo é difícil Calma aí que eu tô tentando acessar aqui no computador O local pra poder colocar seus documentos aqui Só já tem passagem pela polícia, moça? Ah, eu tenho Do minha vida antepassada Aconteceu várias coisas Eduardo Aí tem, você responde o que? Você tá devendo alguma coisa Já pagou tudo Eduardo Silva, 22 anos Correto? É porque eu sou uma menina trans Eu sei Eu sei Eduardo Silva, 22 anos Só anotar aqui Só um segundinho Ok, tudo bem Meu Deus do céu Steve, eu já lotei aqui alguns documentos dela aqui Agora a gente vai fazer o que? Levar ela pro DP mais próximo? Vamos levar ela direto pro presídio Já vamos... Coloca ela lá na Trailblazer, Steve Vira pra mim, você vira pra mim Então rapaz, pode ogemar ela Coloca ela na Trailblazer Vamos levar ela lá pro presídio Que eu vou só falar com o rapaz que tá guardando aqui na recepção Ai meu Deus do céu Você acabou com a minha vida ser caminhoneira E o meu futuro, o meu sonho é realizado Aí pessoal, a gente tá terminando a documentação de vocês aí Vocês podem tá guardando aqui O outro policial vai tá liberando todo mundo aí, ok? Bom dia aí Meu Deus do céu, olha só pra onde que eu tô indo Meu Deus, eu não acredito Ô Steve, é, botar a moça na parte de trás Ah, você vai levar o caminhão dela? Negativo, vamos nós dois na VTR Pode colocar ela na parte de trás aí Acho que você tem que vir aqui O veículo dela vai ser recolhido lá pro pátio lá Aí, vem cá mocinha Calma aí Entra aqui atrás aqui, por gentileza Vê se a senhora consegue entrar aí Ah, não consegui entrar aqui não Tá, só um minutinho, pera aí Até o... Até eu pegar o jeito Até o jeito dos comandos Só um minutinho, moço Ela já tá aí Vou passar o cinto na senhora, tá? Até eu passar o jeito das coisas aqui Tipo... É tipo dois, três vídeos A gente já fica no time, tá ligado? É que tem tempo que eu não jogo aí, mano Num RPzinho Vambora, Steve Pode marcar no GPS pra mim? Vou marcar, vou marcar Porra que você tá me levando, gente Eu queria uma justificação Vambora, rapaziada Vambora Vambora, Steve, tá marcado aí Beleza Com esses policiais Ah, moço Você podia ter pensado isso antes, né? Antes de ter Uma carguinha de com 200 quilos 200 quilos é muito Quando fome Eu estava apenas quer se carregar 200 quilos Dividido de Alface e Maçã verde Mas você chegou falando pra nós Que era só maçã Agora já tem alface Sim, mas quando abri o baú E você falou um monte de carinha aí Fala o nome Você deve conhecer É possível que alguém vai mexer no seu caminhão E você não sabe quem é Não, não Eu não conheço os meninos Minhas falam do boxe lá Do boxe do Como que você fala? Eu esqueci agora, meu Deus do céu Eu tô muito nervosa Eu nem me lembro Calma, minha senhora Agora o pior já aconteceu A casa da senhora caiu Relaxa Meu Deus Eu vou ter uma desligação Algo do tipo Não, só lá no presídio, minha senhora Quando a senhora chegar lá Os agentes vão levar a senhora A senhora vai ter um direito Telefonema lá com eles, tá? Mas eu não vou poder nem comunicar Meus pais O que aconteceu comigo Eu não decidi Logo, logo Agora não Quando a senhora chegar lá na DP A senhora vai poder Lá no presídio a senhora pode Se a senhora quiser contatar A senhora está jogado Não, não, não Caraca, que top, mano Eu vou ligar aqui Quando chegar lá Eu vou poder estar ligando pro Carlão E se o meu advogado Pode sim, senhora A senhora vai ter o direito A uma ligação Vai ficar tranquila Mas eu vou ter o direito Só uma ligação Meu Deus E meus pais Como é que eu vou ficar Gente Seu advogado informa eles Tinha pensado nisso antes, né, senhora Tinha que ter pensado nisso antes, né Ai, meu Deus do céu Vai ficar muito puto comigo Próxima vez, senhora Olha o que o pessoal Tá colocando dentro da sua cama, minha senhora Meu Deus Eu não acredito que eles fizeram Eu não acredito mesmo, gente Mas essa aí não tá caindo muito pra mim, não Como é que alguém bota 200 quilos de algo no seu caminhão Se a hora não vai saber o que que é Vambora, vambora, mano Sem corte Que eu gosto de vídeo policial É bom você ir vendo tudo, tá ligado É legal, é legal Tá aí, mano Já pegamos um Uma pessoa Amanhã pode ser que tenha mais um vídeo policial Não sei, eu não sei Pode ser que seja outro Tá ligado? Eu não sei Eu não sei como é que vai ser a sequência daqui Sim, eu vou ter ligado algum tipo de comida Lá quando chegar lá Porque Tem pão com margarina Pão com margarina Vai ter muita coisa pra senhora lá A senhora vai ganhar um chinelo Vai ganhar uma roupa padrão lá Da cadeia Vai poder tomar banho Vai poder usar o banheiro Cara, aí o carro ali Bati no carro ali, mano Filha da mãe Virou do nada O que vai acontecer com o meu caminhão E com todas as minhas maçãs Seu caminhão vai ser apreendido Vai ser apreendido E Depois a senhora vai ter que pagar Uma quantia alta Pra poder retirar Meu Deus do céu, gente Eu não tô acreditando nisso Ai meu Deus Eu choro ali não Eu não aguento isso Tudo isso, né gente Agora não adianta chorar não Chegamos aqui Meu pai vai poder tirar o caminho É o meu pai Desembarcajo É, deu ruim, hein Casa caiu Feio pra moça ali Deixa ele tirar ali Caralho Puta que pariu 200 quilos, mano Tá de brincadeira, véi O Bob tá falando alguma coisa Ele também tá gravando, guys Como eu falei pra vocês É só ir lá no canal do Bob Ele também tá gravando Tá fazendo um monte de coisa Aí minha senhora Pode aguardar naquela cortinha ali Que o rapaz tá vindo buscar a senhora Por causa tá aqui, ó Ok, tudo bem Quando ele acabar de fumar o cigarro Ele vai levar a senhora lá pra dentro Pode aguardar aí, tá? Ok Eu vou ser separada Vai, vai, minha senhora Pode ficar tranquilo aí Lá dentro lá O agente vai verificar É bem provável que ele vai Deixar a senhora numa cela diferenciada Ok Porque eu sou muita moçada Pode, pode, pode Minha senhora aí, Chivo Tá entregue Tá na suas mãos aí, viu, Chivo Ó que você acabar de fumar a sua cigarra Aí você pode Tá, 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 tá 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 Tá, 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 tá Tá, 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 tá Caralho Caralho O caminhão vai ser levado pro pátio, viu, moço Depois a senhora vê com o pessoal aí Como é, como é, como é, como é que vai ficar a respeito disso aí Ok, tudo bem Vambora Tá bom aí, ó Diazinho de serviço foi bem concluído aí, hein Hoje, hein 200 quilinha a menos aí na cidade, hein Show de bola Isso aí, mano, mano, mano Gostei de ver nosso meio dia de trabalho aqui na cidade Com o policial A gente já passou a pessoa direito Show de bola Top, top Vamos voltar pra nossa base E esperar que apareça mais algum delinquente desse É, gás Acabamos aqui a nossa patrulha Conseguimos prender uma pessoa ali Que tava transportando 200 quilos de droga Maconha Primeiro dia, normal Eu meio que me atrapalhei nos comandos ali, né Que caralho Faz o quê? Uns 5 meses que eu não faço RP de polícia Mas uns 2, 3 vídeos A gente já pega o ritmo de novo, demorou? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo RPzinho de polícia notando Deixa o like Compartilha Valeu Falou E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho